Quando a cultura encontra o povo, ela mistura, traz o novo, cria outra forma de se expressar. É quando a música encontra o ouvido que você começa a cantar. E é da dança encontrando o pé que tudo se põe a girar. Quando a pintura encontra o olhar, ela expande a compreensão, ajuda a entender e a respeitar. Sem falar nas palavras, que ao encontrarem a alma, nos fazem chorar. E é porque a cultura tem o poder de transformar, que o Banco do Brasil apoia e investe há 30 anos nesse criar. Fazendo a cultura encontrar você. Transformar o seu dia, a sua vida e o seu pensar. Visite o Centro Cultural Banco do Brasil e deixe a cultura encontrar o melhor de você. Banco do Brasil. 30 anos investindo no poder transformador da cultura.